Os atletas continuam a desembarcar em Paris, as delegações escolhem os porta-bandeiras e o Comitê Olímpico Internacional inicia a tradicional sessão antes do início dos jogos nesta terça-feira, três dias antes da esperada cerimônia de abertura. O Rio Sena vai ser o epicentro do mundo na sexta, com 300 mil espectadores no local, para saudar os barcos, que vão transportar milhares de atletas em um desfile inédito na primeira cerimônia de abertura olímpica fora de um estádio, o que exige um dispositivo de segurança adicional. O presidente francês Emmanuel Macron reiterou na segunda-feira que o país está pronto para receber os 10.500 atletas e milhões de visitantes durante a quinzena olímpica, enquanto o premier Gabriel Attal falou nesta terça sobre a questão da segurança nos jogos. Temos uma segurança aeroespacial presente permanentemente na França, mas isso obviamente tomou uma dimensão sem precedentes nestes Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Afirmo aqui, nada deve escapar nossa vigilância. Por isso foram destacados sistemas de detecção, de interferência, de interceptação e de defesa solo-ar que estão sendo colocados, obviamente, em Paris para cerimônia de abertura, mas também nos locais que vão receber eventos durante os Jogos. O Comitê Olímpico Internacional abordou nesta terça como vai ser a etapa posterior a estes Jogos, começando pelos próximos eventos. Dos Jogos de Inverno em Milão, Cortina d'Ampezo em 2026 e de Verão em Los Angeles em 2028. Macron vai participar na quarta do Congresso do COI para apoiar a candidatura dos Alpes franceses para os Jogos de Inverno de 2030, mas a situação política atual no país levanta questões a serem respondidas.